ai mano porra cadê meu remédio pra emagrecer mano acho que eu vou tomar umas 4 dessa que ta foda não cara, primeiro eu vou dar um solta no bloco mano nossa mano, dead job mano vamos lá nessa vou sentar aqui, pera ai vou jogar no muro não cara não acredito meu, desce lá na gabinete lá mano desce lá na gabinete lá mano que os cara ta upando lá mano, to jogando muro vai lá ver mano não acredito mano, eu vou lá mano vou brigar com o daniel mano